Em Farroupilha, apenas duas empresas fazem parte do projeto Pescar. Entre elas está a Tecnovidro, que oferece e mantém o curso na fábrica. As aulas são realizadas desde o mês de março. Nesta quarta-feira, a turma iniciou uma nova disciplina, tecnologia dos materiais. Desta forma, os alunos passam a conhecer as possibilidades que o vidro e o alumínio oferecem. O projeto Pescar aqui na Tecnovidro é uma franquia social e a empresa adotou esse projeto para dar oportunidades para quem não tem condições de pagar um curso particular, mas que tem interesse em estar atuando no mercado e ser um profissional qualificado. A turma atual vai ter aula até dia 18 de dezembro, a formatura para o dia 19, então está pertinho. O curso tem 800 horas de duração, tem em torno de 24 disciplinas. O nosso curso é Iniciação Profissional em Beneficiamento do Vidro, mas além do beneficiamento do vidro, dessa parte mais técnica voltada ao vidro, eles têm várias disciplinas que enfocam a cidadania, família, valores, ética. A gente trabalha em empreendedorismo, informática, comunicação. Então, o jovem que sai daqui, ele está preparado para atuar em qualquer setor, com qualidade, enquanto profissional, enquanto indivíduo. O que a gente... como funciona? Então, o curso tem 800 horas de duração, acontece no período da manhã. O jovem tem que estar estudando na escola regular, tem que estar se comprometendo a ir bem na escola, não pode ter muita falta e tal. A gente faz esse acompanhamento com a escola e com a família. Ele vem aqui para a Tecnovidro, então, no período da manhã. Os professores são todos voluntários. 95% dos professores que atuam aqui no projeto, que atuaram neste ano, foram funcionários, que vêm aqui e trabalham com eles, porque acreditam na causa, né? Todos os profissionais qualificados que estão aqui estão fazendo a diferença, né? E a gente percebe essa mudança, esse crescimento dos jovens, de quando eles chegaram aqui em março e de agora, né? E a empresa inicia um novo processo seletivo a partir de 13 de outubro, que segue até o dia 23. Após o período de inscrições, os jovens farão uma prova. Em novembro, haverá dinâmica com uma psicóloga e, em seguida, serão feitas visitas domiciliares. A princípio, 15 vagas, né? A turma desse ano também foram abertas 15 vagas, né? Mas se houverem 18 jovens que têm interesse, que se enquadram nesse perfil, eles serão aceitos também. E lembrando também que muitos desses jovens podem ser contratados pela própria Tecnovitro. Isso, com certeza, com certeza, né? E agora, ao final do ano, a gente vai ver conforme estiver o mercado, como a empresa vai estar funcionando, enfim. Alguns deles, certamente, vão ser nossos funcionários no próximo ano.